Olha, com informações aqui do Instituto Médico Legal sobre um acidente de trânsito na cidade de Anadia, existrado ontem, onde deixou um jovem de 29 anos em óbito. As informações que a vítima já é identificada como sendo Felipe Alexandrino Ferreira de Castro, de França, ele seguia na sua moto e aí acabou perdendo o controle na rodovia AL450, zona rural ali de Anadia, quando acabou atingindo cercas de arame papado. E a outra informação também de que esse jovem estaria sem capacete. Ele acabou aí não resistindo e vindo a óbito no local. Esse acidente registrado ontem lá na região de Anadia. A polícia segue investigando esse caso. O corpo foi removido aqui para o Instituto Médico Legal, já passou por necrópsia, já foi liberado para sepultamento. Esse acidente registrado aí ontem lá na cidade de Anadia. O corpo deu entrada aqui durante o dia de ontem. Aqui do Instituto Médico Legal, Rogério Nascimento para o Sete Segundos Arapiraca.